Por que um carro totalmente elétrico é muito mais caro que um carro híbrido? Fala, mãos da engenharia! Recentemente recebemos essa pergunta interessante e achamos que seria bom para um tema de vídeo. Afinal, se pensarmos bem, um carro híbrido tem dois tipos de motores, um motor a combustão e um motor elétrico. Ou, dependendo da configuração, pode ter até dois motores elétricos. E ele deveria ser mais caro que um carro elétrico, que possui apenas um tipo de motorização. Então vamos começar pela motorização. Se compararmos um motor a combustão interna e um motor elétrico de potência equivalente, geralmente o motor elétrico tende a ser mais simples e, consequentemente, mais barato de produzir. Os motores a combustão interna têm muitas peças móveis e sistemas complexos, como pistões, bielas, comando de válvulas, sistema de admissão e exaustão, entre outros. Eles precisam de materiais específicos para suportar altas temperaturas e pressões, como ligas metálicas especiais e materiais de refrigeração. Além disso, eles requerem manutenção regular, como troca de óleo, filtro e ajustes de componentes mecânicos. Isso aumenta o custo de fabricação, montagem e manutenção. Por outro lado, os motores elétricos têm menos partes móveis e são muito mais simples em design, o que os torna mais fáceis e baratos de produzir. Embora eles também exijam materiais de alta qualidade, como cobre e ímãs de terras raras, não estão sujeitos aos mesmos extremos de temperatura e pressão, o que pode reduzir o custo de material. Os motores elétricos têm menos peças sujeitas a desgaste e, portanto, geralmente exigem menos manutenção ao longo do tempo, o que pode reduzir os custos de propriedade. Então, em um mundo hipotético, se fosse possível apenas substituir o motor de um carro a combustão por um motor elétrico, em teoria o carro deveria ter seu preço reduzido, certo? É óbvio que estamos comparando aqui custos, pois não tem como alimentar o motor elétrico com combustível. Então, o que faz um carro totalmente elétrico ser mais caro? Um carro totalmente elétrico é mais caro que um carro híbrido por algumas razões principais. A principal razão pela qual os carros elétricos são mais caros que os híbridos está no conjunto de baterias. As baterias de íons de lítio usadas em carros elétricos são componentes caros devido à sua complexa tecnologia e os materiais necessários para sua fabricação. Elas são projetadas para suportar ciclos de carregamento e descarregamento mais rigorosos do que as baterias comuns. Em um carro elétrico, a bateria é frequentemente descarregada e recarregada várias vezes em ciclos muito curtos, o que coloca muita pressão significativa sobre a sua vida útil e desempenho. Isso exige tecnologias avançadas de gerenciamento térmico e controle de carga para garantir que a bateria mantenha seu desempenho ao longo do tempo. Esses ciclos de carregamento e descarregamento são muito mais exigentes do que experimentados em dispositivos eletrônicos comuns, como celulares e notebooks. Isso significa que as baterias de carros elétricos precisam ser projetadas para suportar um número muito maior de ciclos de carga e descarga, sem comprometer sua integridade e desempenho. Essa exigência de durabilidade e desempenho adiciona custos significativos à produção de baterias de carros elétricos. E em um carro totalmente elétrico, a quantidade de baterias é muito maior, e por isso o custo é maior. E já que temos muito mais baterias em um carro totalmente elétrico, entra outro ponto, que é o peso. Ao projetar um carro elétrico, é necessário fazer várias alterações no projeto mecânico para acomodar o peso adicional das baterias. As baterias de íons de lítio são pesadas e ocupam um espaço considerável. Para acomodar esse peso extra e garantir a segurança do veículo, muitas vezes é necessário reforçar a estrutura do chassi. Isso pode envolver o uso de materiais mais resistentes ou a adição de suportes adicionais para distribuir uniformemente o peso das baterias. O peso adicional das baterias pode afetar o desempenho e a dirigibilidade do veículo, especialmente em curvas e em terrenos irregulares. E com esse peso extra, os sistemas de suspensão precisam ser ajustados para lidar com toda essa carga e garantir estabilidade. Como as baterias geralmente são colocadas na parte inferior do veículo para manter um centro de gravidade baixo, isso pode afetar a distribuição de peso do carro e até na proteção das baterias na parte inferior. Os engenheiros precisam garantir que o peso seja distribuído de maneira uniforme para otimizar o manuseio e a estabilidade do veículo e proteger as baterias de uma eventual batida que possa ocorrer diretamente debaixo do carro. Esse tipo de baterias de íons de lítio pode gerar calor durante a carga e descarga, o que pode afetar seu desempenho e vida útil. Portanto, é necessário incluir sistemas de refrigeração adequados para dissipar o calor e manter as baterias dentro de uma faixa de temperatura segura. Os carros elétricos são uma tecnologia mais recente e ainda estão em processo de desenvolvimento. Isso significa que é mais investimento em pesquisa e desenvolvimento que aumenta os custos de produção. Além disso, a tecnologia de motores elétricos e baterias ainda está evoluindo, o que pode também adicionar custos. Atualmente, a produção de carros elétricos ainda é menor em comparação aos carros a gasolina ou híbridos. Isso significa que os fabricantes não podem se beneficiar das economias de escala, que ocorrem quando a produção em massa ajuda a reduzir os custos unitários. Agora, com o aumento da demanda e da produção, espera-se que os custos dos carros elétricos diminuam. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, você tem vontade de ter um carro elétrico ou híbrido? Já andou em algum? Qual? Alguma montadora aí quer convidar a gente para dar uma volta em seu veículo elétrico? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar o seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.